Pessoal, olha só quem é que tá chocando os ovinhos aqui, é a princesa, olha só, é muito bonita essa princesa, tá aqui os ovinhos dela lá, ela tá chocando e em breve vamos ter aqui uns gansos novos, né, assim espero, ela tá dedicada aí, coloquei a água dela pra ela aqui, ó, coloquei uma raçãozinha aqui pra ela também, ela tá aqui dentro desse ninhozinho aqui que ela ficou aqui, ó. Em breve eu vou estar mostrando pra vocês aí os filhotinhos aqui da princesa, né, princesa? Olha aí o rostinho dela com aquela amigazinha, que dócil, né, princesa? E esses ovinhos aí, princesa, quando é que vai ter os filhotes? E a princesa aí tomando uma aguinha, né, princesa? E agora tá chocando, não sai mais do lugar, fica aí com muito tempo. E tinha uns ovos ali embaixo, que a galinha tava chocando também, e não abriu ainda, aí ela parou de chocar, aí a gente colocou aqui pra ela chocar, ela pegou os ovos e colocou tudo junto com ela, ó. Tanto o ovinho de galinha, que tá ali embaixo, como o de ganso. Eita, que tá bonito aí, hein, princesa? Muito lindo, né? A princesa aí já cuidando dos ovos dela, protegendo os ovinhos, cuidando, mantendo aquecido. E aqui, ó, e ela vai puxar pra ela, ó. E isso aqui provou, acho que ela colocou antes. E aí eu tô colocando pra puxar pra ela, e ela pra ir chocando. Aproveitei pra colocar um de galinha também, ó. Aí ela puxa do mesmo jeito. Você vê como é impressionante, né? Ninguém ensinou isso aí, olha cara. Ó, vou colocar outra aqui. Ela vai, pega na minha mão. Ó, vou colocar outra, ó. Vê só. Isso aqui é de galinha, né? Bora ver. Deixa eu ver se ela vai pegar da minha mão aqui. Ó, princesa. Ó, na minha mão, ó. Ela vai puxar, ó. Vou colocar aqui, ó. Pra ela tá pegando na minha mão. E em breve vou tá fazendo outros vídeos, mostrando pra vocês aí, ó. Quando os ovozinhos aí tiverem abertos já, né? Precisa chocar todo mundo aí. Nascer os filhotinhos. Vou tá mostrando pra vocês, né? Princesa. Olha aí, ela falando aí, ó. Né, princesa? Vamos ficando por aqui, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado.